Olá pessoal, beleza? Bom gente, esse será mais um vídeo da série Analisando Vídeos Ateístas. E hoje vou responder a um vídeo que eu encontrei esses dias na internet, um vídeo chamado Pergunta Rápida aos Crentes. Eu até anotei aqui. O vlogger que fez o vídeo se chama Luiz Raziel, tá? É um vídeo pequeno, com menos de um minuto, só que ele fez uma pergunta ali que eu achei muito interessante. Ele perguntou sobre o porquê de nossa fé, sobre a razão, né? Qual o critério que nós utilizamos para separar aquilo que a gente acredita daquilo que a gente não acredita. E eu me proponho a respondê-lo. Claro, vou tentar responder da melhor forma possível, beleza? Então vamos lá. E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero fazer um vídeo bem rápido, bem simples, bem objetivo para você cristão, para você crente com base no critério que você usa não estou falando da Bíblia, estou falando do critério que você usa para definir, para afirmar que o seu Deus existe o que impede você de acreditar que unicórnio ou fada possa existir também? Cuidado com a sua resposta que ela pode indicar que você não tem motivo algum para acreditar no seu Deus então pensa direitinho antes de dar a resposta ok? Estou aí, aberto ao debate para que eles gostem de pensar vida longa e próspera O Luiz provavelmente é ateu se não for ateu provavelmente é agnóstico isso também não faz muita diferença aqui para mim e assim como a maior parte desses céticos ateus e agnósticos a crença em Deus para ele está no mesmo patamar que a crença no Papai Noel em fadas, duendes ou seja Deus seria para ele um ser imaginário e as provas que nós temos da existência de Deus seriam as mesmas provas que uma criança tem da existência do Papai Noel mas será que é assim mesmo? Será que acreditamos em Deus apenas por acreditar e pronto? Será que a fé não é fruto também de reflexão, de raciocínio de você olhar para o lado, para a natureza, para o mundo e perceber que existe um Criador? Será que é só crer e pronto? Será que o crente não tem nenhuma base racional para crer em Deus? Eu acho que você está enganado a respeito dos crentes Eu vou falar isso no decorrer desse vídeo Mas antes de entrarmos na questão eu gostaria de fazer uma pergunta para você Assim como todo ateu você também tem fé você pode não ter fé em Deus Ok? Tudo bem, você não tem fé em Deus mas todas as pessoas do mundo tem fé em alguma coisa Você como ateu provavelmente tem fé em algumas coisas que a ciência diz como geração espontânea da vida Ou seja, você acredita provavelmente que a vida surgiu de matéria inanimada Isso sim é uma proposta científica mas nunca foi comprovada Já fizeram experimentos e não conseguiram até hoje produzir vida a partir de matéria inanimada Mas muito ateu acredita nisso Tem ateu que acredita nos multiversos que seriam teoricamente outros universos além desse Se é que nós não conhecemos direito nem esse universo mas já tem cientista propondo que existem outros universos E tem muito ateu que acredita nisso Tem ateu, gente, que acredita em vida extraterrestre vida em outros planetas Que também é uma coisa que jamais foi comprovada cientificamente Tem até cara famoso aí, né? Tem aquele cientista cadeirante o Stephen Hawking Que é ateu Diz abertamente que não acredita em Deus e ainda esculacha a fé, né? Ele geralmente esculacha dizendo que fé é coisa de quem tem medo de escuro e que não tem razão para acreditar em Deus Mas é um cara que diz abertamente que acredita na existência de vida extraterrestre de vida em outros planetas Inclusive naquele episódio, né? Do Projeto 7 que eu até já falei aqui num vídeo e que o pessoal queria mandar sinais para o espaço, né? Sinais de rádio Ele se colocou contra Ele disse que isso colocaria a humanidade em risco porque seres mais evoluídos poderiam captar esse sinal e descobrir nossa localização e vir aqui e atacar a Terra Então é um cara que acredita piamente na vida em outros planetas coisa que a ciência também não comprovou até agora E aí eu pergunto qual o critério dele para dizer que Deus não é real e que vida em outros planetas é algo real Qual é o critério que ele utiliza? Seria a ciência? Não, a ciência não comprova a existência de vida em outros planetas Pelo menos até agora não se achou nem vida microbiana em outros planetas Então ele não tem uma base científica A gente nota que a fé desses ateus geralmente ela é muito seletiva Ou seja, para acreditar em Deus ele coloca um monte de obstáculos Ele faz um monte de exigências Você tem que praticamente provar que Deus existe para que ele possa crer Ele simplesmente não aceita crer em Deus se não tiver ali provas empíricas da existência de Deus Só que ele acredita em vida em outros planetas sem nenhuma prova empírica Ele acredita em geração espontânea Ele acredita em atmosfera de redução Ou seja, ele acredita em várias coisas propostas por cientistas que ainda não foram comprovadas de forma empírica Mas nega que Deus existe usando os mesmos critérios que ele ignora na hora de aceitar as coisas que a ciência propõe Ou seja, é tudo uma questão de confiança Fé é confiança O crente acredita em Deus porque ele confia na Bíblia porque ele confia na existência de Deus O ateu acredita na geração espontânea acredita em várias coisas propostas pela ciência que ainda não foram comprovadas porque ele confia na ciência É tudo uma questão de confiança Primeiramente, a fé não é algo irracional A fé só é observada no ser humano que é o único ser racional desse planeta por definição E a fé surge no ser humano justamente porque o ser humano tem uma capacidade que os animais não têm a capacidade do raciocínio, da reflexão O ser humano observa o mundo à sua volta e faz reflexões sobre ele O ser humano tem a capacidade de chegar a conclusões a respeito daquilo que ele observou no mundo Por quê? Porque ele é capaz de raciocinar ele é capaz de refletir E a fé vem disso A fé vem dessa reflexão Então, fé não é coisa irracional Muito pelo contrário Fé é uma coisa super racional É o produto final da reflexão Por isso mesmo, você sempre vai encontrar fé mesmo em povos isolados Aqueles índios que nunca tiveram contato com o homem branco nunca aprenderam sobre a nossa religião Quando esses índios são descobertos constata-se que eles também têm os seus deuses que eles também têm uma certa espiritualidade Por quê? Porque eles também são capazes de observar o mundo à sua volta e concluir que isso veio de um ente superior Então, tanto o teísmo quanto o ateísmo são visões de mundo São resultados de reflexões Só que com conclusões diferentes É por isso que o assunto Deus sempre fez parte da filosofia porque a filosofia é uma reflexão sobre a existência humana E da filosofia já surgiram vários argumentos racionais sobre a existência de Deus Argumentos lógicos, racionais frutos de reflexão frutos de pensamento Por exemplo, tudo o que vem a existir tem uma causa O universo passou a existir portanto ele tem uma causa Mas o que causou o universo? E aí que entra a reflexão A causa do universo não poderia ser ele mesmo Teria que ser uma causa maior do que o próprio universo Portanto, teria que ser algo atemporal porque o tempo só passou a existir quando o universo começou Teria que ser algo imaterial porque não existia matéria antes do universo Ou seja, tudo aponta para Deus Tudo, depois de você refletir de forma racional, aponta para Deus Portanto, a fé em Deus não é irracional Mas vou te contar um segredo agora Muita gente aqui não vai entender Principalmente pessoas que ainda não tiveram contato real com Deus Sabe o que mais comprova a existência de Deus para quem já crê nele? São as experiências pessoais Infelizmente, infelizmente mesmo essas experiências elas não podem ser usadas como argumento persuasivo Ou seja, eu não posso usar as minhas experiências espirituais com Deus para te convencer da existência de Deus Por que não? Porque simplesmente eu não tenho como provar para você que eu estou dizendo a verdade Você simplesmente vai olhar vai ouvir o que eu tenho a dizer e vai falar assim Ah, isso aí deve ser coisa da mente dele deve ser imaginação ou mentira Então eu não posso provar para você Mas são coisas fortes São coisas reais que acontecem com pessoas que buscam a Deus com sinceridade Claro que não vai acontecer com todos os cristãos Tem cristão aí que é bunda mole, né? Não procura a Deus de verdade Só se diz cristão Mas com aqueles que buscam de verdade mesmo Porque até uma promessa bíblica de que quem buscar a Deus de todo o coração de verdade ele vai encontrar E isso realmente acontece Eu poderia citar até uma coisa que aconteceu comigo muito interessante que foi quando um primo meu veio aqui em casa me visitar E a gente começou a conversar bater papo e chegou a hora dele ir embora E eu saí na rua com ele para levá-lo até o ponto de ônibus E ele olhou para o céu E estava um dia igual hoje bem nublado E ele viu as nuvens Ele falou assim Olha Ele brincou Ele fez uma brincadeira Ele falou É, hoje o pecador vai pecar à vontade Porque Deus não está vendo ninguém Porque está nublado Como é que ele vai enxergar lá de cima? E tal Foi engraçado A gente riu Eu voltei para casa Ele foi embora Eu voltei Peguei a bíblia Fiz uma oração E abri a bíblia assim Sabe De forma aleatória E caiu num versículo Eu não sei se esse versículo está em Jó Se eu encontrar esse versículo Eu o coloco aqui No vídeo Se eu não encontrar E fazer o que? Mas no versículo estava dizendo assim Que o homem Olha para o céu E vê as densas nuvens E ele diz Deus não está vendo Vamos pecar Sinceramente Olha Eu me arrepiei agora Na hora de falar para vocês E eu me arrepiei na hora também A bíblia A bíblia gente Tem mais de mil páginas E eu justamente abri Na página Que estava falando Exatamente aquilo Que o meu primo falou Quando ele fez aquela brincadeira Ou seja Deus mostrou Que o homem realmente Pensa daquela forma Que não é uma brincadeira E são coisas Que acontecem gente Que não é uma vez na vida não Acontece direto Com quem acredita em Deus De verdade Só que são coisas Que eu não posso usar Para provar para você Que Deus existe Acontece comigo Pode acontecer com outras pessoas Pode até acontecer com você também E você não vai poder usar isso Para provar para outras pessoas Mas será que foi uma coincidência? Pode ser Eu não descarto isso Mas foi uma coisa assim Realmente muito Mas muito Difícil de acontecer Uma bíblia ali Com mais de mil e duzentas páginas Eu abri justamente Na parte que está falando Justamente O mesmo assunto Que eu tinha conversado Minutos antes Com meu primo E não aconteceu uma vez só não Teve outra vez também Que eu saí no quintal de casa À noite E comecei a orar Eu olhei para o céu E ali me veio um pensamento Na cabeça Eu pensei assim Poxa, tudo que Deus faz Tem um sentido Deus fez a mão Com os cinco dedos ali Exatamente para você Conseguir pegar as coisas Deus Ele faz tudo ali Com um objetivo Um sentido Aí de repente Você vê esse universo Desse tamanho Enorme Parece que até é infinito Não sabemos Mas é enorme E você vê um monte de planeta vazio nele Planetas assim Que são verdadeiras rochas Pelo espaço Flutuando pelo espaço Marte por exemplo Já tiraram fotos lá E a gente só vê pedra Não tem vida Não tem uma grama Não tem uma formiga Não tem nada lá Qual o sentido disso? Eu perguntei isso a Deus Qual o sentido de criar um universo Tão grande? Aí no dia seguinte Eu fui trabalhar Estava trabalhando lá Quietinho E tinha uma pessoa Que foi fazer uma entrega Na firma que eu trabalho E era um rapaz Um jovem Devia ter ali uns 25 anos Ele ficou me olhando ali De longe Me olhando E tal E eu Olhava assim também Esse cara está olhando Acho que ele quer falar Alguma coisa comigo De repente ele veio Foi chegando perto de mim Nem cumprimentou nem nada Ele chegou e perguntou assim Você sabe por que Deus fez esse universo Desse tamanho? Aí na hora Eu já lembrei Da pergunta que eu tinha feito Um dia antes para Deus Aí eu Não Não sei por que Ele falou Para a honra e glória dele Virou as costas E foi embora E é esse tipo de coisa Que acontece São coisas assim Que realmente nos fazem Pensar na existência de Deus Assim com uma força Um pouco maior Do que simplesmente Crer por acreditar Mas é claro Isso não é argumento persuasivo Você não é obrigado A acreditar nisso Eu sei que isso Não vai convencer você Por isso mesmo A gente tem outros argumentos Outra coisa que eu vejo Muito os ateus fazendo É comparar a bíblia Com livros de contos de fadas Com livros de historinhas infantis Esses dias Acho que foi ontem Foi ontem mesmo Eu conversei com uma ateia E ela fez exatamente isso Ela disse assim Ah, acreditar na bíblia É a mesma coisa Que você acreditar No livro da Branca de Neve Dos sete anões Aí eu fiz um desafio Para ela Falei assim Olha Eu vou citar Duas histórias bíblicas Vou citar comprovações Arqueológicas e históricas Para essas duas histórias bíblicas E você me cita Um trecho Da história da Branca de Neve E uma evidência arqueológica Que comprove essa história Ou uma evidência histórica Aí ela Não respondeu Claro que não Não existe evidência arqueológica Ou histórica Para contos de fadas A arqueologia Trabalha com histórias verídicas E histórias verídicas Deixam vestígios É justamente esses vestígios Que são estudados Pelos arqueólogos E é por isso mesmo Que você não vê Nenhum arqueólogo Estudando a historinha Da Branca de Neve Dos sete anões Porque jamais Um arqueólogo Vai encontrar Qualquer vestígio De uma história Que não aconteceu Agora quanto a bíblia Existem vários arqueólogos Pesquisando Descobrindo coisas Ou seja As histórias da bíblia São reais Mas aí o ateu Vai dizer assim Não, tudo bem Eu concordo Que a parte histórica Da bíblia É real Aconteceu realmente Aquelas Aconteceram realmente Aquelas guerras Os personagens São reais E tal Mas Na parte que fala Sobre os milagres Na parte que fala Sobre eventos Sobrenaturais Eu não concordo Muitos ateus Vão dizer isso É claro que nem todo Evento sobrenatural Descrito na bíblia Tem rastros arqueológicos Mas existem Alguns que tem Eu posso citar Como exemplo As dez pragas Que Deus lançou Sobre o Egito A bíblia fala Que Deus foi lançando Pragas E mais pragas Sobre o Egito Para fazer com que Faraó Fosse Forçado A libertar O povo Hebreu Que era escravo Que já estava ali Há quatrocentos anos Como escravos E será que é só a bíblia Que diz isso? Claro que não Existe um documento egípcio Documento egípcio Chamado Papiro de Ipuer Que foi escrito Por um homem Chamado Ipuer E endereçado Ao faraó E nesse fragmento Nesse documento Egípcio Ele Começa a lamentar O estado do Egito E começa a falar Das pragas As mesmas pragas Que aparecem Na bíblia Ou seja É uma prova Extra bíblica De que Todas aquelas pragas Realmente ocorreram No Egito Claro que aí Você pode tentar Explicar de outras formas Pode tentar Explicar cientificamente O que aconteceu Mas é um fato Isso aconteceu Tem comprovação histórica E arqueológica E a história continua Os hebreus saem do Egito Vão em direção Ao mar vermelho Chegando no mar vermelho O mar se abre Pelo poder de Deus Temos aí Mais um evento Sobrenatural Mas será que esse Grandioso evento Sobrenatural Deixou algum resquício Alguma coisa palpável Para que a arqueologia Pudesse trabalhar Claro que sim Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As rodas continham quatro, seis e oito raios, o que indica que o faraó utilizou grande parte de seu arsenal de guerra. As rodas eram folhadas com ouro e prata, cuja madeira se decompôs com o tempo, deixando apenas essas finas camadas de metal. Depois que passaram pelo mar, os hebreus começaram sua peregrinação pelo deserto. Passaram décadas ali no deserto. E é claro que nesse tempo todo, eles deixaram vestígios de sua passagem por ali. Nesse mesmo deserto, na península do Sinai, existe um vale chamado Vale das Inscrições. Nesse vale são encontradas mais de 30 mil inscrições feitas em pedras. Essas inscrições foram feitas com uma mistura de alfabetos hebraicos e egípcios. E elas foram feitas, obviamente, pelos hebreus. E eles contam nessas inscrições a história do êxodo, a passagem pelo mar, a escravidão no Egito e tudo mais. É uma prova palpável de que os hebreus realmente passaram por ali. E eles foram feitas com uma mistura de alfabetos. E eles foram feitas com uma mistura de alfabetos. Como você pode ver, a Bíblia não é um livro qualquer. Não é um livro de contos de fadas, como dizem alguns ateus por aí. As histórias contadas na Bíblia deixam rastros arqueológicos, deixam rastros históricos. São histórias reais. Comparar esse livro com contos de fadas realmente não faz o menor sentido. É ridículo. A pessoa que faz isso, de duas uma, ou é uma pessoa completamente ignorante, e não conhece nenhum desses detalhes que eu tenho passado para vocês aqui, ou é uma pessoa com má fé. Uma pessoa que faz de propósito, ou seja, que tenta ridicularizar a Bíblia apenas. Bom, voltando lá no comecinho do vídeo, para a gente finalizar, né? O Luiz, ele pergunta, quais são os critérios que vocês, cristãos, utilizam para poder separar aquilo que é real daquilo que vocês acham que não é real? Ou seja, que critério vocês usam para saber que Deus é real e que duendes e fadas não são reais? Eu apresentei no decorrer desse vídeo. Eu vou resumi-los em apenas dois pontos, ok? Primeiro ponto. Existem bases filosóficas racionais para a existência de Deus, como eu mostrei no vídeo. Mas não existe nenhuma base racional para a existência da Branca de Neve, dos Sete Anões, desses seres imaginários aí, ok? Segundo ponto. Existe base histórica e arqueológica para as histórias da Bíblia. E são justamente nessas histórias que nós alicerçamos nossa fé, ok? Então, eu acho que ficou explicado qual o nosso critério, o que a gente utiliza realmente para separar Deus desses seres imaginários.